e é bravo bravo canto não calma calma fala galera hoje a pescaria aqui ó estamos aqui pessoal que quer pescar em pesqueiro vou deixar o contato do daniel na descrição do vídeo pode vir aqui é bruto só peixe bruto peixe bruto andré ali ó pegando só de tela acompanha aí o 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 que é 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 mas puxa demais só o que é o que mon Deus o que é meu Deus lindo lindo ai que burro ai que porra ai que porra ai que perca ai viu que diferença calma calma pegou ali galera um surubim vou lá ver isso que coisa linda meu deus lindo 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 soltar? pode é bom lápis novo parece um é caramba eu sei que você vai pular pode tirar com algum dia, sabia? aí galera, o carequinha pegou aí brabo foi foi pra vida calma, André pesou, né? agora você pegou um cama agora se tem o resto da sacola a ceitinha aberta a ceitinha aberta peixe é forte peixe é forte olha como é que tem que cantar procura o bicho descansar até o bicho não é, velho é um caçapo de um grande, tá, maluco? cansa não, velho é o grande, tá? é o grande, tá? é o caçapa, né? é o caçapa, né? que cavalo, velho brabo, brabo, brabo cansa não vem aqui, tá faltando de novo é o caçapa, né? que é o caçapa do sol agora sim uma hora depois cansou, filho? quase cansou, né? olha lá, Sara calma, deixa eu vir deu o alê, Sara é, velho isso é porque não é o grande, hein? isso não é o grande duas horas depois aí, galera saiu calma, calma vai precisar botar já pitelo vamos pra vida valeu doi o braço tá rapidinho, Sara nossa, você tava no beiradinho, beiradinho é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.